O Minecraft 1.20 está chegando e hoje, dia 5 de outubro, foi revelado mais um dos mobs que chegou na votação dos mobs da atualização 1.20. E a Mojang acabou de publicar um vídeo mostrando como que funciona esse mob. Vamos conhecer e assistir um pouco mais pra ver que mob é esse. A Mojang vive na terra e gosta de jogar hide-and-seek. So do eu, especialmente depois de manhã. An enchante pickaxe para nós. Oh, o que um herói, isso deve ser um prazer para encontrar ele três vezes. Se a comunidade vota para o Rascal, nós podemos manter esse jogo de hide-and-seek ir para sempre. Will o Rascal encontrar seu caminho para o Minecraft's minas? Enfim, conheçam todos o novo mob Rascal. Com certeza um dos mobs que eu mais gostei de conhecer. Isso porque ele é chamado de Pascal, ou Patife, ou malandro no Minecraft, porque ele vive se escondendo dentro do jogo. Então caso você encontre um desses bichinhos, pelo que o Jeb mostrou, ele vai tentar se esconder de você. E quando você ficar meio que parado, ou ficar meio que AFK no Minecraft, ele vai tentar aparecer. E caso você encontre ele, ele te dá um presente. Nesse caso, ele deu para o Jeb uma picareta de ferro encantada. Então ele é como se fosse o bichinho que gosta de brincar de pique-esconde com você. E se você topar de frente com ele em uma caverna, ele vai tentar correr, desviar. Ou ficar meio que passando assim, como se fosse o Herobrine. Tipo, imagina você estar andando em uma caverna, o Herobrine te vigiando. Ele vai fazer a mesma coisa, que é ficar meio que correndo de você, mas também te espionando de longe. E aí, se você encontrar ele, ele vai te dar um presente. Até porque o nome dele se chama Patife, ou malandro. Então ele é um pouco malandrinho. Cara, eu amei esse mob. Perto do Sniffer, eu quero que esse entre no Minecraft. Tem que ter um mobzinho desse. Ache ele bem fofinho, né? Ele é como se tivesse um musgo azulado nas costas. E ele também carrega uma mochila nas costas dele. Achei bem interessante. Quem sabe até mesmo, com base nessa mochila, a Mojang não vem adicionar mochilas dentro do jogo. Mas e você, o que você achou do mob Patife? Eu achei top demais, rapaz. Que loucura. E vocês, o que vocês acharam desse mob novo do Minecraft? Deixe nos comentários o que você achou dele. E amanhã vai sair o terceiro e último mob da votação. Então se inscreva no canal pra poder acompanhar. E amanhã vai sair o próximo vídeo.